Meus amigos, olha só que interessante esse jogo aqui, One Piece Battles E, melhor ainda, esse jogo aqui tá falando que é inspirado no Slap Barrels e no Ability Wars, né? Então, cara, é muito parecido com aquele soco que você tem lá, a Game Pass dá um soco só no cara E eu não entrei ainda pra saber, mas eu tô muito curioso, cara Porque esse jogo recomendou pra mim aqui, o Roblox recomendou pra mim E, simplesmente, eu fiquei olhando, eu fiquei a semana inteira olhando pra ver se eu gravava Aí eu tô vendo aqui que tem 121 pessoas só, eu falo, será que é bom esse jogo? Não sei, né? Porque, geralmente, quando não enche, assim, ele recomenda e não enche muito Quer dizer que... Uma bota! Não sei, não sei Vamos entrar Tem a probabilidade aqui de eu me decepcionar, mas também não tem problema Isso aqui é um vídeo, né? E vocês vão ver aqui comigo agora Não pula aí, não, porque a gente vai reagir junto aqui E, vamos ver Game Pass primeiro, né? Ih, tem Game Pass de correr aqui, o que que é isso? Ah, eu não vou comprar ainda Primeiro, vamos ver como que é o jogo E se a Game Pass de correr me der muita vantagem A gente pode correr, né? Ou ela dá mais pontos, eu não sei Ah, porque ele tá perguntando se eu quero um tutorial Ah, vamos lá Esse game é o quê? Ah, não sei, o que que é isso? Eu não vou traduzir, não, eu tô com preguiça Ah, você tem uma corrente... Ah, tá, aqui em cima ele tá falando Ah, minha skill é a Gomo Pistol Você pode comprar skills na lobby, na área de spawn Beleza Você pode comprar skill com pontos Ah, legal Ah, e a gente pode pegar uma skill diferente De acordo com o que a gente acumula os pontos Ah, isso aí é igual o jogo lá, né? Você pode apenas usar skills quando você estiver na arena de batalha Beleza Até que o meu inglês não é tão ruim, né? Tudo errado Você pode entrar na arena e lutar com os outros players ou NPCs e conseguir pontos, né? Ok Ah, cara, só tem brasileiro aqui, os caras já vão me... Eita! Que isso do lado da... Sai daí da frente, velho Não, sai da frente da câmera Sai daí... Beleza É 5 de 5 a 10 minutos as batalhas Beleza, mano Legal, cara Legal Não esqueça de convidar os seus amigos, né? E entre no grupo pra ganhar presentes Ai, cara Eu vou ter que resetar Entrar no grupo Ah, tá Eu não quero ganhar presente, não A gente compra qualquer coisa aqui Ok, gostei já, hein? Olha lá Ué 2x de speed O que é isso aqui? 15k Ah, mais pontos A gente pode comprar pontos Ok, vamos começar Pra onde que eu vou aqui? Ó, vamos dar uma olhada em tudo aqui Nossa, 8 milhões de pontos pra ter aguro Cara, não deve ser fácil Não deve ser fácil Ó, Gomo Pistol É a primeira skill Depois vem a Chop Dash Chop Punch Ah, caramba, mano Olha aí, ó Berry Spike Berry Crash Aí depois vem Suna Depois vem Fruta da Pata Chop Festival Caramba, mano Nossa, Bomb, velho Tipo, vem a Bomb, tá ligado? Passou Fruta da Pata Passou Suna Aí, do nada A Fruta Cara aqui é a Bomb, velho Eu não tô entendendo o que tá acontecendo E tem o Haki É o Haki do quê? Eu não tenho ponto pra isso, velho Ok Mano, o boneco corre rápido, velho Se eu colocar 2x de velocidade Vai acontecer o quê? Ele vai virar o... Ele vai explodir de tão rápido Ah, tem como spawnar Azor e spawnar Luffy Ah, e se eu entrar no grupo Eu ganho 50 pontos Entendi Ah, eu posso espinar uma skin Uma skin... Ah, vamos aí, mano Uma skin não, né? Uma skill E se eu espinar com pontos A chance de vir um mythical é 0.5 Nossa, é pain to win, hein? Nossa, quando a diferença é muito grande assim É pain to win Se fosse 1% Aí eu ia falar Não, não é tão pain to win Mas, cara 0.5 e 1.68 pra épico, velho Não, alguma coisa tá errada aqui, velho Ok, vamos girar, né? Vamos ver se a gente pega Alguma coisa mítica aqui Ô, vamos ver se eu tenho sorte Vamos lá Épica como... Vai, mythical Já vai mythical Ai, ai, ai Ah, mano Veio raro, velho Não, não, não É Ok, agora eu tenho o Barry Crash Ok, não Vamos entrar Vamos testar, né? Não vamos já sair aqui no melhor Sendo que a gente nem testou ainda Ó Ah Aqui a gente pode correr Miau Né? Vamos dar uma olhada aqui, ó Ah, entendi Ah, nossa Mas ganha muito ponto Cada skill que dá Ganha muito ponto Entendi Aí dá um hit aqui, ó Ô, legal, cara Que isso? Toma aí, então Nossa, cara Mas, ó Cadê? Não dá pra correr? Vamos lá Ah, mas ganha ponto pra caramba Ah, por isso que dá pra girar lá Legal Ah Então, paint win não, vai Eu achei que fosse muito mais difícil ganhar pontos aqui, né? Mas parece que é fácil E eu acho que se a skill for mythical A gente ganha... Você pode comprar o haki? Posso mesmo? Ué Eu entendi Ah, o run Ah, tem cooldown pra correr Legal Entendi, cara Entendi E aí, como que eu saio daqui se eu quiser? É só morrer? É, só morrer, parece Vamos pegar uma skill mythical pra ver, velho? Eu já quero começar apelando Desculpa, gente Eu já quero começar apelando aqui É, vamos pegar uma mythical aqui pra ver 17%, cara Tem que vir uma aí, velho Ó, vamos ver Vamos girar Vamos girar Vem Ai, ai Ai, 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 ai Ah, haki Já peguei a mais... Nossa, já peguei a mais rara de todas, velho O que precisa de 12 milhões de pontos Ok Gastei pouco, hein Olha aí, galera Agora eu quis... Nossa, velho Nossa, cara Meu Deus, velho É, então vamos extrapolar aqui já, né? Já vamos quebrar tudo aqui, velho É o haki Ah, é o haki do rei, velho Nossa, ganha 7 mil pontos Olha que apelação, velho Meu Deus, mano Olha isso, olha isso O cara tá todo lascado comigo aqui agora Que isso, mano Opa, desvia Olha o haki do rei aí, ó Se junta os caras, aí acabou, velho Olha o touch ponto Um caiu Teve um que caiu ali Olha o pirata aí Acabou pra todo mundo O haki do rei logo, velho Eu já tirei a melhor, velho Aqui acho que eu tive um pouco de sorte, né? Meu Deus, velho E agora, velho? E agora? Se a gente compra aqui A velô, hein? Se a gente compra a velôzinha Olha, pô Gastar rubux em pontos Sendo que a gente consegue mó fácil o ponto, mano Não faz sentido, né? E aí a gente vai ter que resetar pra Game Pass ser ativada Ah, entendo Vamos lá Vamos pra luta Ah, agora eu corro pra caramba, bicho Vamos lá Olha aí o que acontece Olha que apelação, galera Ué, olha isso, galera Tô acabando com o jogo, velho É o haki do conquistador, meu amigo Não é brincadeira, não E olha os caras tudo caindo Ah, já quebrei todo mundo aqui Um salve pra rapaziada que tá falando no chat aí Galera, desculpa que eu não tô respondendo É porque tô focado aqui no vídeo Né? Vocês tão aparecendo aqui já Um salve pra todo mundo aí Que tá acompanhando tudo aí, velho Nossa, cara E aí, cara? Ganhamos alguma coisa aqui? Acabou Aqui acabou pra todo mundo Ah, e os caras caem no chão, viu? Quando eu tomar haki, velho Olha lá O chão tá de haki, olha lá os caras Olha os meus pontos já 800 mil pontos, mano Impressionante O grau de maldade que vocês têm Eu vou falar aqui O pai tá de haki Olha os meus pontos lá, galera Um milhão já Um milhão de pontito, velho Mas se eu trocar aqui o haki Eu perco ele? Eu não queria perder, não Sinceramente, velho E galera, assim Não façam o que eu fiz aqui Não gastei robux, cara Joguei do zero Tô fazendo aqui porque eu sou um criador de conteúdo Eu não queria tá fazendo isso, não Mas Mentira! Eu sei que vocês gostam dessa brincadeira, né, velho Ai, bebê Acabou pra todo mundo Quero saber, não É bom assim, ó Quando já zera o jogo logo Já acaba com tudo Olha os pontos lá, acrescendo Eu acabei com o serve aqui, né Acabei com o joguinho dos caras, coitados E pior que os caras caem de uma duro mesmo Os caras caem durinho no chão, velho Como que vai me acertar nessa velocidade aqui? Ah, meu Deus do céu Tá todo mundo só Meu amigo Mano, isso aqui tá muito bom É muito bom ser muito apelão no jogo, né, mano É muito apelar É muito bom, é muito bom, cara É muito bom Até alguém me derrotar aqui, né Até alguém me derrotar Nossa, quase me derrotaram mesmo Ai! Morri finalmente Fiquei careca, bicho Mano do céu, velho Que que foi isso, galera? Cara, eu tô com 2.1 milhões Cara, mano Eu já vi o cara usando a fruta da pata ali Ainda não tem tantos poderes, tá? Galera, eu acho que esse jogo ainda vai ter muitas atualizações Né O jogo tá bem legal Tá rápido aqui A mecânica dele tá legal Tá, mano Bem da hora, velho De verdade Ó Que spawn na Zoro Ah, virei o Zorão Olha aí, ó Agora ninguém me reconhece, né Ó o Zorão brabo Nossa, o Zorão alto, né É o Zorão do Haki, ó O Zorão do Haki Acabei com todo mundo Olha isso, galera O que acontece aqui, velho O maluco é brabo Meu amigo do céu É o Zorão do Haki do Conquistador Já fiquei como? Ah The Battle Event Que que é isso? É um evento diferenciado? E não tem muito o que os caras fazerem, né, velho Não tem mesmo, velho É tipo Acabar com o jogo mesmo, né Ó, todo mundo caiu no evento, hein Todo mundo caiu no evento Nossa, mas eu tomei muito dano, velho Que isso Pô, mas jogando na justiça esse jogo aqui Deve ser bem legal, cara Porque a gente já vai logo girar uma mythical Aí já acaba logo com a melhor skill do jogo E pronto, velho Pera aí Esse evento aqui Ah, o cara ficou aqui Se escondendo Eu acho que se eu sobrar por... Quem sobrar ganhou? Quem sobrar ganhou? Pera aí, velho Pera aí, pera aí Eu acho que eu vou ganhar o evento, né Se eu derrotar o cara Todo mundo se escondeu de mim, né Vamos ver, vamos ver Ali, achei Achei, achei Ah Ah, você achou que se escondeu de mim, né Você achou, achou mesmo Achou errado Aqui acabou, filho Acabou pra você, meu filho Eu falei Caramba, não acaba nunca Aê, ganhamos Ganhamos o evento, mano Então é isso, meus amigos Ó, se vocês gostaram do conteúdo, ó Deixa o likezão de vocês, meus amigos Que eu trago mais vídeos aqui E se tiver coisa nova no jogo Com certeza eu vou pegar E aí vocês me falam, beleza Muito obrigado a todo mundo E até a próxima Nyaaau Rau